Olha como é fácil fazer uma muda de sagu, gente. Tá vendo essa mudinha aqui, ó? Esse brotinho aqui? Então, vocês vão tirar ele com a faca. Vou mostrar pra vocês aqui. Não é fácil, né? Então, galera, pensei que fosse fácil, mas na verdade não foi fácil, né? Olha como é que ele fica preso no tronco do sagu, né? Eu vi um vídeo na internet que era fácil, mas esse aqui realmente não foi fácil. Tive que pegar um auxílio, um soquete pra poder cortar. Esse aqui eu fui tentar tirar com a cavadeira, olha como ficou. Soltou o cabo aqui, eu acho que provavelmente ele não vai pegar, mas eu vou tentar plantar ele assim mesmo. Olha que bonito. Agora vou arrancar mais dois ali pra gente poder plantar. Então, o macete é esse mesmo, galera, ó. Você vem com a faca. Deixa eu pegar a faca aqui. Vem com uma faca assim, mais ou menos desse tamanho, ó. E aí, Mali? Beleza? Ó, aí você vem com... Fura ela aqui assim, dá uma cortada e puxa ela. Tem que ter cuidado que esse negócio aqui espeta um pouquinho a mão. Aí eu tirei os menores, que são mais fáceis de girar. Esse aqui, ó, também nice também, se você plantar. E aí tem três mudas, quatro mudas agora. Vou fazer essas quatro mudinhas aqui. Vamos plantar as mudinhas aqui, atrás de vasilhas. Então, você tem que fazer bastante furo no saco ou na vasilha que você vai plantar, ó. Que é pra drenar a água. Ela não pode ficar encharcada. E não plantar. Acabei falando que ia fazer três, acabei fazendo cinco. Cinco mudinhas. Isso aqui é uma terra adubada que a gente faz ali em um quintal. Com uns minhocas. Tá num potinho pequeno assim, gente. Mas quando ela sair a folha aqui, a gente vai botar ela num pote maior. Esse aqui é aquele que eu falei, ó. Que tá com um buraco aqui, mas eu vou tentar pra ver se ele vai nascer. Então, tá aí as mudinhas. Tá aí as mudinhas.